salve salve investidores dá uma olhada nos destaques do pregão dessa segunda-feira as ações que tiveram um fluxo de venda e rentabilidade negativa o destaque ficou por conta de via 3 e tsa4 hpv3 b3 e sa3 e cogna 3 com o fluxo vendedor e rentabilidade positiva o destaque ficou por conta de vale 3 e eduque 3 fluxo comprador e rentabilidade negativa o destaque ficou por conta de bbdc4 e tube4 mglu3 eng11 e petra4 com o fluxo comprador e rentabilidade positiva o destaque ficou por conta de ceo3 usin5 csna3 ggbr4 brml3 e trade3 vamos dar uma olhada pessoal nas ações que mais tiveram compra no pregão de hoje o destaque ficou por conta de bbdc4 seguido de e tube4 mglu3 ceo3 usin5 eng11 petra4 csna3 ggbr4 brml3 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 trade3 weg3 sula11 sula11 lcam3 pets3 ip3 lwsa3 gol4 vbbr3 e rcsl3 e rcsl3 bom pessoal essas são as ações que mais tiveram compra no pregão de hoje termino o vídeo por aqui um forte abraço a todos e bons investimentos